Tudo bom, continuando a game play de Skyrim SE, e com as missões da Guilda dos Ladrões vamos falar com Mercy, para dar continuidade a elas o nosso adversário está tentando nos separar indiretamente, por acertar Maven Blackbriar muito inteligente eles são bem fundados, e eles foram capazes de evitar a identificação por anos eu estou impressionante de chegar a este ponto só não me esqueça de minha admiração por desculpação nosso nemesis vai pagar muito caro eu estou impressionante eu estou impressionante porque, mesmo depois de todo o seu postura e planejamento eles fizeram um erro o pachamento que você recuperou menciona uma mentira according a minhas escritas, esse é um antigo alias usado por um dos nossos contatos o seu nome real é Gullamai Gullamai precisamos falar com o outro agora, para obter mais informações da missão eu não acredito que Gullamai está misturado com tudo isso o Argonian não conseguiu encontrar o contato com duas mãos não me esqueça não me esqueça, ele pode escrapar um peixão do seu último septem mas ele não é um mestre o problema? o problema? ele é um dos maiores cabelos que eu conheço você tem o trabalho para você você vai ter que comprar ele você vai ter que comprar ele e aí para o melhorar se você for wrong você vai ter que comprar ele eu não sei que não é o resto eu não sei, então você vai ter que ter cuidado para que você tenha um apoio e você vai ter que ver e você vai ter que ter cuidado O que é que você tem que fazer? Qual o seu trabalho? Eles praticamente dominam a whole shipping industry. O Emperor himself supposedly backs them, which means they have fairly unlimited resources. So don't get their feathers in a ruffle. Just head right back to the guild and get the information to Mercer. Nothing else is more important. If you discover Gollum Eyes holding out on us and has more loot stashed away than he claims, we'd find that information quite valuable as well. There are thieves, and then there is Gollum Eye, no honor, no code at all, he'd shake your hand and stab you in the back at the same time, the cut he's supposed to provide the guild has dwindled as of late, he says pickings in the warehouse is slim, but I'm certain he's lying, keep your eyes on him, he's quite crafty. Basically, just come here in solitude, to talk to the NPC, that's Argonian Argonian So, what do we have here? Hmm, let me guess. By your scent, I'd say you were from the guild. But that can't be true, because I told Mercer I wouldn't deal with them anymore. Yes, Father, which cask should we open? I don't deal in land or property. Now if you're looking for goods, you've come to the right person. Oh, wait. Did you say Golden Blow Estate? My apologies. I'm sorry to say I know very little about that, uh, bee farm, was it? Maybe I did, maybe I didn't. I can't be expected to remember every deal I handle. I don't care what you promise, if I tell you the buyer's name and word gets around, it can ruin me. Well, now that you mention it, there is something I've been trying to get my hands on. We can say that we have a simple thing to do, go to the Blue Palace, and get a caixa of vinho for him, and it was very specific to the mission, that we can't kill this guy, if we don't have any reward in the end, we'll have a tip here. I'll tell you something for the goods. Not at all. I consider it an investment in prolonging my life. As far as Golden Glow Estate goes, I'll tell you what I know. I was approached by a woman who wanted me to act as the broker for something big. She flashed a bag of gold in my face and said all I had to do was pay Arangoth for the estate. I brought in the coin and walked away with her copy of the deed. Not at all. I tend not to ask too many questions when I'm on the job. I'm sure you understand. However, I did notice she was quite angry, and it was being directed at Mercer Frey. In this business, we rarely deal in names. Our identity comes from how much coin we carry. Now we need to follow him to this part here, it's the... Where are the navires of Solitude, where are the navires of Solitude, there's no need to walk with him, I passed one hour, he disappeared, he entered in the company. there's where the details, there's no need to walk with him, in this part of the inside, we can't be seen, could have stolen his keys too, it's an option. and now it's where it's where it starts, there's a little detail, if you have a sneak very high, can try to cut it from the water, I think it's hard to get it, here the part, the most complicated, is to follow him without being seen, we have these guards, and in this part we can't be seen if they're going to be seen, they will see the guard of Solitude, and will have a reward on your head, there's a small detail, because we're invading a restricted location então é bom ter um sneak alto, para dar uma ajuda nessa parte, não que seja muito difícil também, más é um pouco complicado tem uma porra de uma cabra na parte debaixo, me atrapalhando, presa na agua, tem um guarda no meio, no barco, ficar muito esperto com ele, aqui também ele anda, não dá para ficar vacilando muito não, e ficar esperto com o argoniano, por que ele dá uma boa volta nessa parte e aí e aí e aí e aí ele vai dar toda uma volta vai lá no final, depois vem aqui de novo, enquanto isso, vamos aproveitando aqui, e subir na parte de cima temos algo interessante aqui, uma escritura, bem em cima da mesa, algumas moedas também isso vamos vender para o Delvin, é uma forma de receber um dinheiro extra, e não matando o Argoniano vamos receber outra recompensa da missão, ele está voltando, é perigoso, tem um guarda aqui do lado só esperar ele passar pela parte de baixo, que fica mais tranquilo nessa parte podemos dizer, que ele já foi para o final dessa caverna, vamos ter bandidos não tem uma necessidade de irem em furtivo, pode levantar e sair matando todo mundo é uma opção, não tem mais problema, de avisarem os guardas de solitude, e botar uma recompensa na sua cabeça é só na primeira parte da companhia mesmo, vindo pelo canto, viro que passei por baixo na água, temos algumas aranhas para enfrentar está bem escuro, mais não vou pegar a tocha não, para não cagar aqui o jeito que vou fazer, pois não vou enfrentar todo mundo, poucos inimigos, que vou matar, evitar fadiga e perda de tempo vamos lá Tchau, tchau. conseguimos passar por trás do bandido, aqui na frente tem um cachorro, não temos muito o que fazer, precisamos eliminar mesmo nessa parte, dá para ir bem tranquilo pela água embaixo Música Tchau, tchau. basicamente é aqui onde não temos muito o que fazer, são inimigos fortes, por isso precisei dar 2 pancadas para eliminar único problema é que temos este outro, e um do lado do Argoniano, vou esperar um pouco para tentar eliminar todo mundo o que foi que foi que foi que foi? um 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 nessa parte estamos bem longe, não tem necessidade de ficar abaixado ainda, pode levantar e sair no tapa com esse ai um 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 m um 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 tudo para continuar e aqui é uma parte interessante, é uma gruta, que eu não explorei na game play, nem mostrei ela para falar a verdade faz parte dessa missão, e é apenas um local que tem 3 inimigos, e é a saída dessa missão, por esse motivo não mostrei isso na game play carlaya destruiu tudo que essa equipe estava levando, ela matou a minha irmã em sangue, e matou a equipe da equipe depois que descobriu o que ela fez, nós passamos meses tentando curtir ela, mas ela acabou de desaparecer carlaya e eu fomos como parceiros, eu fui com ela em cada heist, nós assistimos os seus caminhos relax, eu conheço suas técnicas, suas habilidades, se ela me matou, não haverá ninguém que poderia possivel ela, se nós sabíamos onde ela estava só um lugar que isso poderia ser, um lugar onde ela matou a Galas, um ruín chamado Snow Vale Sanctum nós temos que sair lá antes de ela desaparecer de novo nessa parte finalizamos mais uma missão, já deu inicio a outra, já vou aproveitar, trocar uma peça da armadura ali, qualquer uma mesmo só para completar, e vender o item para o Delvin, ai vou finalizando o vídeo, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima Se inscreva no canal, se inscreva no canal, bore em 20 minutos pois é Se inscreva no canal, é internacional serebados não Claro. Ok, lá você vai. O trabalho terminado, boss. Gostei o pacoteiro como você disse. Boa.